Tu viu que o Neymar foi fazer leilão? Eu vi, cara. O mundo todo caindo em cima dele, o cara vai lá e faz leilão. Ele não liga pra nada, né? No auge da treta lá da Blaze, tá ligado? Ele tava lá divulgando, fazendo live. No dia assim, no dia mais pesado da treta, tá ligado? Eu vi. Ele realmente tá nem aí, cara. Fez um leilão logo no mesmo dia que ele pediu desculpa pra... Eu acho até que ele fez isso pra ver se ele conseguia convencer ela a ir no leilão. Não é verdade? Pode ser. Ela falou assim, não, vou postar isso aqui que ela vai ficar comovida e vai querer ir no leilão comigo. Pode ser, tá ligado? Aí eles chegando aqui, ó. E a galera tá falando muito que ela parece a Bruna Marquezinho. Parece mesmo, né? Ó o filhinho do Neymar, o Davi Lucas. Esse moleque aqui, ó. Esse moleque aqui deve ser o moleque mais mimado da fase da terra. No mínimo. Esse moleque aqui é o moleque que se você... Só olha assim bravo pra ele e ele já começa a chorar. Com certeza. Esse moleque nunca deve ter ouvido um não na vida. Tá ligado que, tipo assim... Eu lembro, né, que tipo... A mãe dele pediu pra ele fazer uma vaquinha pra ele comprar algo que ele queria muito. E sabe o que ele queria muito? O quê? Uma impressora 3D. Caramba, velho. Tipo assim, eu queria, tipo, carrinho. Tá ligado? Uma impressora 3D. E é muito foda, né, cara? Pelo menos ele tem bom gosto. Eu também queria uma impressora 3D. Se eu fosse filho do Neymar, uma coisa que eu pediria era uma impressora 3D. Mas tem gente que vai doar pra uma criança milionária comprar a impressora 3D, cara? Pois então, né? Casal do ano, né? Cara, a galera tava comentando sobre um desconforto aí entre o casal aí nesses vídeos aí. É, mas tá um climãozinho mesmo. Não tem como não tá, né, cara? Não, mas o filho do Neymar realmente tem uma carinha de quem nunca brigou na escola, velho. Enfim. Aí rolou lá o tal do leilão pro instituto dele que ia ser um leilão beneficente, basicamente. É um leilão beneficente. Aí nesse leilão, um monte de rico fica comprando coisa, né? E ó, homem milionário paga 1,2 milhão pelo blazer e colar que Neymar estava usando no leilão do instituto. Olha só, cara. Nunca John Vlogs estaria tão certo, né, cara? E a blazer jogando dinheiro na conta. Olha só. 1,2 milhões pelo blazer, esse blazerzinho e a correntinha. Será que ele tem que tirar na hora? Na hora, sim. Imagina se ele leiloasse a cueca dele. Acho que teria mais comprador, velho. Todo mundo sabe que eu fui defensor pra caralho do Neymar. Eu fui minha vida inteira, cara. Ele é um dos maiores ídolos da minha geração, né? Não tem como. Ele é, né? E porra, é engraçado ver que ele é um famosinho agora. Ele é um famoso, tá ligado? A profissão dele é famoso. Choquei. Ele tá machucado e tal, né? Ele fez a cirurgia, mas porra, eu sei lá, cara. Mó tristeza, velho. Tem o Neymar nessa situação. Mó tristeza nada, né? Ele que tomou as atitudes que ele tomou porque ele quis. E, ó, eu discordo de mim mesmo. O próximo aqui, ó. E, ó, o Casemiro também, ó. Casemiro, milionário, ó. Durante leilão do Instituto Neymar Júnior, Casemiro pagou 825 mil por um troféu do Messi. Quatro meses em uma suíte presidencial num hotel caro do Rio de Janeiro e um jantar com o Débora Cicco. Eu acho que ele só pagou tão caro aqui porque ia ter jantar. Entendeu? Pode ser, pode ser. Não, mas, cara, eu fico pensando assim. Eu pensei pelo seguinte. O Messi, ele vai se tornar uma lenda, né? Ele já é uma lenda, né? Quando ele parar, vai ser mais lenda ainda. Esse troféu, ele com certeza vai só valorizar. Mas eu acho que ninguém vai querer pagar mais do que ele pagou porque era quando o Messi tava no PSG, velho. É verdade. Ele pegou um proféu da pior época do Messi. Você vê que vai ser agora a pior época. Não sei também, né? Não, você vê que ele vai jogar nos Estados Unidos, cara. Eu acho que ele, tipo, ele vai ser o maior artilheiro da história dos Estados Unidos. Não sei, cara. Eu não consigo imaginar o Messi jogando com um americano, cara. Ele vai no jantar com a Débora Cicco. Será que a esposa dele vai junto, cara? Não, eu acho que é só os dois. Não, é só o jantar com a Débora Cicco, né? Não é, tipo... É verdade. Jantar com a Débora Cicco e a esposa. E, ó, teve outra vez aqui que o, ó... Simplesmente o duelo entre Davi Lucas e Jimmy Butter contra o Casimiro no leilão. Eles estavam disputando. O que é que eles queriam aqui? É... Pô, não lembro, velho. Eu não lembro. Mas o Casimiro queria alguma coisa e o outro queria alguma coisa. Eles ficaram leiloando entre eles ali. Eu ia ser assim, tá? Eu ia lá. Eu ia dar os valores assim, aceitáveis, até alguém querer dar acima de mim, tá ligado? Tipo assim, eu ia dar sempre o primeiro lance. Primeiro lance, 5 mil. Eu já ia levantar, tá ligado? Eu quis, né? Eu ia ser que ele vai levantar. Aí depois eu vou embora e falo assim, pô, Mike, não levou nada que porra esse cara? Não, nem vendo. Eu tentei comprar todos, cara. Tentei comprar todos, mas tiraram todos de mim. Tá ligado? 100 mil. Alguém me dá mais que 100 mil? 100 mil reais na mesa. Dole uma. E aqui, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. 120 eu tenho na 24. Casimiro. 140 eu tenho lá com o Jimmy. Foi lá de novo. 140 com o Jimmy. É o Jimmy, tá? 200. 300. 200. O David tá fazendo trabalho. 200 mil. 200. O Jimmy tá trabalhando mesmo. Caralho. 200 eu tenho. 200 lá. Pô, é o que o Casimiro quer? 200 lá. E duelar com o filho do Neymar, velho. Né? 200 mil. Dole uma. Nessa ele foi corajoso, né? Eu vou duelar aqui. Eu acho que eu vou conseguir ganhar do filho do Neymar e do Jimmy Butler num leilão. 220. 220. 250. 250. 300. 230. 300. Ele quer muito, ele quer muito. Caralho. 300. 300 eu tenho lá na mesa. Vai mais uma, vai mais uma, vai mais uma, cara. O Neymar tá falando pro Casimiro ir mais uma? Vai, cara. Coragem. Coragem. Isso. 320 eu tenho na 24. Casimiro. 320 eu tenho na 24. Eita, 320. 320. Os caras coagiram os outros ali. 400 eu tenho lá. 400 você já entendeu, né? Nice, bro. 400 mil eu tenho lá. Já era, não deu por causa do Casimiro, não. 400 mil. Vai mais uma. Valeu, valeu, valeu. Tu não vai outra. Dole uma, jogou muito, né? Ele merece. 400 mil. Dole duas. Porra, muito foda, cara. Tu acha que um dia vai estar num leilão desses? Eu não, eu não sou doido. Eu vou estar. Eu vou estar. E eu vou estar fazendo o que eu falei, né? Indo na primeira ali e saindo. Ou então eu ia entrar no meio assim, tá ligado? Tinha até dois caras brigando entre um e outro, tá ligado? Um jogou 100, aí o outro 110, aí o outro 120. Eu ia jogar um 130 aqui, tá ligado? Porque o outro já ia vir com 140, tá ligado? Imagina se estão leiloando um dia com a Virgínia. Tá dois disputando, aí tu vai e mete um 130 e ninguém mais fala nada. Aí é foda, tá ligado? 130, mas olha esse cara aqui, ó. Homem milionário paga 700 mil reais para almoçar com Virgínia no Rio de Janeiro. Ele arrematou durante o leilão do Instituto Neymar. 700 mil reais para almoçar com a Virgínia. Tem gente que não faria isso nem de graça. Tu faria isso. Tu queria. Tipo assim, eu teria que ir até o Rio de Janeiro só para almoçar com ela. Eu não ia querer, de graça. Pois é, né, cara? Poderia até me pagar as passagens. Por quê? Por quê? Mó trampo, tá ligado? Eu não ia querer. O cara pagou 700 mil reais para isso. E cara, ele nem chegou a 13 mil metros de profundidade, tá ligado? Ele simplesmente é almoço, sabe? Mano, a única coisa que me vem na cabeça é, ele sabe que ela é casada, velho? Pois então, né, cara? Não é possível, velho. Olha o que ele ganhou aqui, ó. Vamos ver tudo o que ele ganhou. Viagem ao Rio de Janeiro em jato particular com Virgínia e Poliana em posts no Instagram. Ah, eles vão poder postar no Instagram. Um story no Instagram da Virgínia durante a viagem ao Rio de Janeiro. Marcando o perfil do arrematador e mais um perfil indicado como acompanhante. Ah, no final das contas, o cara só quer seguidor. É verdade. Mas, tipo, se fosse pela companhia e eu fosse, tipo, milionário assim que não me fizesse falta, eu pagaria 700 mil para passar um dia com o Leonardo, velho. Eu acho que tomar cachaça, eu nem bebo, tá ligado? Mas tomar cachaça com o Leonardo deve ser muito da hora, velho. Pois é, cara. Eu pagaria 700 mil reais para conversar com o Nod, você sabia? Porque ele nunca nem responde aqui aos nossos reacts. É verdade, cara. Eu pagaria. E a filha do Silvio Santos aqui, ó. Silva Bravanel pagou no leilão 700 mil reais para jogar uma partida de pôquer com o Mar. Caramba, velho. Ai, ai. Não, mas vamos ser sinceros aqui, ó. Se pá que ela está tentando fazer uma renda extra, né? Que talvez ela deva conseguir ganhar apostando no pôquer acima dos 75 mil com o Neymar. Pois é, né? Estava pensando nisso também. Ele foi jogar o jogo das três pistas de graça com o pai dela. Pois é. Pois é. Ele foi lá e o Neymar deu... Eu acho que foi vingança também, né? Porque o Silvio Santos só deu 150 reais para o Neymar. 150. Nossa, e o Neymar, ele é meio estranho, né, cara? Porque o Neymar, tipo, porra, ele do nada, né? Do nada, simplesmente do nada. Pum! No SPT, assim, no Silvio Santos. Jogando o jogo do pontinho, tá ligado? É muito específico, cara. Milionária paga 80 mil reais para ir na farofa da GQ. Outra coisa que não iria nem de graça. Não, mentira. Na farofa da GQ eu iria de graça. De graça eu iria. Se eu fosse convidado. Porque deve ser uma experiência divertida. Deve ser uma experiência. E o foda, tá ligado? É que, tipo, esse pessoal aí que é famoso no Instagram, eles são barraqueiros, né? E eu muito provavelmente ia fazer stories assim, falando, ó, esse bando de gente fútil aqui, ó. Esse bando de gente fútil aqui, ó. Tudo superficial aqui, ó. Olha, ó. Ó. Aí as pessoas iam querer tirar satisfação e ia vir aquela amante do Neymar. Ia vir, o que você tá falando de mim no story? Porque a amante do Neymar vai ser convidada para a farofa da GQ. Se tem uma coisa, vocês podem ter certeza que ela vai ser convidada para a farofa da GQ. Não, eu acho que não. Farofa da GQ não. Mas para a fazenda vai, tá? A fazenda com certeza. A fazenda com certeza. Com certeza. Tá, porque eu acho que o que mais ela vai querer além disso, né? Mano, sabe uma coisa também, Maicon? Eu acho que dá para fazer uma parada muito foda na farofa da GQ, que é o seguinte. Tu começa a falar, tipo assim, ó, fulano tá falando mal de ti. Aí tu vai lá na outra pessoa e fala assim, ó, fulano faz a hora que tá olhando com cara ruim pra ti. Aí tu faz eles brigarem e vai filmando, depois tu lança um vídeo no teu canal, tipo, rinha de famoso. Só das brigas deles, cara. Cara, eu posso fazer melhor também. Eu posso pegar assim, eu posso pegar um vídeo de algum famoso, um story de algum famoso, né? É pegar uma inteligência artificial, copiar a voz dele, fazer um deep fake, né? Trocar o rosto dele, fazer a boca dele mexer, né? E fazer ele falar que tá xingando outro famoso. Aí não tem como acreditar. Eu vi vídeo! Eu vi vídeo! Aí depois que a pessoa já viu, né? E tá lá xingando, eu vou apagado. Ele fala, eu quero ver esse vídeo! Eu quero ver, eu quero ver esse vídeo agora! Me mostra esse vídeo agora, Michael! Eu falei, não, eu não tenho mais vídeo nenhum, porque eu vou ter apagado, né? Eu vi vídeo! Eu vi você falando! Nossa senhora! É, fala que tem famoso que, tipo, só precisa de um triskin pra poder começar uma treta, tá ligado? Os caras fazem é gostar de um barraco. A irmã da Deolane, meu. Essa aí gosta. Essa aí, meu. Falando, ó, em irmã. Irmã, Rafaela, irmã do Neymar, também conhecida como desempregada profissional. Eu também sou um desempregado profissional, mas ela tá um nível bem mais acima de mim. Eu ainda tenho que trabalhar um pouquinho, né? Eu ainda tenho que gravar vídeo, né? A irmã do Neymar, ela sim, ela é uma desempregada profissional de verdade mesmo. E ela foi com esse vestido maravilhoso e a irmã de Neymar chegou ao leilão do Instituto. Aprovada? Tá aprovada pra você? Tá não, velho. Não gostei muito, não, da roupa dela. Não? Não gostei, não, cara. Por que que tu não gostou? Achei muito vulgar. Tu não achou, não? Cara, eu acho que não é roupa de ir num leilão beneficente, realmente. Pois é, né, cara? Tipo assim, se eu estivesse indo pra um Grammy, se eu estivesse indo pra uma premiação do Multishow, mas você tá indo pra um leilão beneficente pra ajudar a criança carente, aí me aparece a irmã, cara do evento, assim. Imagina ela indo desse jeito aí no Teleton, perto do Silvio Santos, do jeito que ele é. Nossa Senhora! E ela foi lá e deu em cima do Rodrigo, né, do Real Madrid. E... Vamos ver isso aqui. Porque é pra isso que serve, não, o leilão beneficente, né? Vamos ver. O lote 7... Pai. Cadê meu pai? Cadê ele? Cadê meu pai? É isso que eu tinha falado pra você. É um cruzeiro dos sonhos no norte da Europa. A cara de satisfeito com a vida. Opa! Vai, corta cruzeiro pra duas pessoas. Quem sabe futuramente, né, você possa ter um gênero. Rodrigo. Deixa eu quieto. Ressalto que nesse cruzeiro... Meu Deus do céu. Caralho. Meu Deus do céu. Caralho, é isso. E o Folas, tá ligado? Que eu tenho certeza que a cara dela deve ter ardido, a cara do pai dela deve ter ardido e a cara do Rodrigo também. Meu Deus do céu, que coisa... Que situaçãozinha, hein? No leilão beneficente, velho. Pois é, né? No palco. No palco do leilão beneficente, velho. Imagina que acabou de passar no telão, assim, um vídeo de todas as crianças carentes que o Instituto Neymar ajuda, mostrando de onde elas vieram e tal, aí depois eu volto aqui pra essa cena aqui. Você possa ter um gênero... Rodrigo. Rodrigo. Deixou quieto. Deixou quieto. A cara do pai do leilão... Tipo assim... Não foi engraçado, filho. Não foi engraçado. Não foi engraçado. Família Neymar, o maior entretenimento brasileiro. E é mesmo, cara. E é mesmo. Tá me lembrando, quem já assiste o Succession da HBO, que acabou agora, tá ligado, mano. Essa treta aqui da família do Neymar é muito boa. Família Sacana. Que isso? E se fosse leiloar alguma coisa tua, o que que seria? Se fosse leiloar alguma coisa minha? Leiloar tua virgindade? É, eu nunca dei o... Eu nunca dei o ânus. Aí é foda, velho. Cara, é que tivesse dependendo da causa, né? Imagina assim, Francisco. Imagina. É... Não, não. Sai fora, velho. Não, não. Agora tu vai escutar a situação. Imagina que existe uma situação hipotética de um cara completamente psicopata e lunático. Ele chega em você e fala, eu tô com esse botão aqui. Se eu apertar ele, o mundo inteiro... O mundo inteiro, não. Toda tua família morre. Caralho, vai se foder, velho. E aí... Calma, 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 calma. Aí vai depender do meu cu pra salvar ela. Então, não tem nem essa porra, não, velho. Não, não. Onde é que um negócio desse aí vai acontecer? Não, não. Mas nem numa situação dessa... Se imagina, senhor, não, nem numa situação dessa. Não, deixa o meu cu fora disso. Beleza, então. E o pai do Neymar aqui, indo pra ser da polícia? O pai do Neymar tá se demonstrando um verdadeiro ancap, né? Chegou lá. A fiscalização da Polícia Federal lá. Eu acho que não é... Ela é policial, né? Mas eu acho que é a fiscalização ambiental, né? Não sei. Eu acho que é, porque ele não... Ó. Fiscalização aplicou uma multa acima de 5 milhões por obra irregular na mansão. Caramba, velho. Do papito aqui do Ney. A sua... A sua... A sua... Caramba. Cara, quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando, cara, eu acho que a família toda já tá num desequilíbrio bem pesado, porque... Cara, é o pai do Neymar discutindo com a policial por uma questão boba, tá ligado? Que é uma... Beleza, teve lá uma infração que vai ter que pagar 5 milhão. É um bagulho que gente rica sofre muito de fazer obra errada. Não sei se você já percebeu. Sempre aparece uns caras milionários com obra irregular, né? Os caras gostam de desmatar onde não pode. Então você abaixa a bola comigo. Então você abaixa a bola comigo. Eu vou ser obrigada a andar. Você viu aqui? Eu vou ser obrigada a andar. Não faz o que você quiser, eu tô dentro da minha casa. Senhor, tá preso, por favor. Aquele preso vai aprender o quê? Pode aprender por isso mesmo? Ele não falou nada demais, não, cara. Ele foi desatatou, pô. Mas ele falou que tava dentro da casa dele. Ele tá apontando o dedo e gritando pra agente federal, né? E isso, segundo o Estado, é uma agressão. Aí fazer o quê, né? Ah. O erro dele foi apontar o dedo. Sim, sim, sim. Sabe, né, cara? Porque quando tu aponta um dedo, tem três apontados pra você. Tinha esquecido disso, cara. Deixa eu ver o que aconteceu. Pai do Neymar, qual é a treta? O que aconteceu? O jogador teve as obras da mansão interditadas, o pior. O pai do Santista, a obra foi interditada, ainda chegou a receber voz de prisão da secretária, né, policial? É secretária do meio ambiente. É que ela tava com um negocinho lá no pescoço. É que torna crime de desacato ao funcionário público de execução. A situação, no entanto, acabou sendo resolvida sem a condição da delegacia. Aqui, ó. Vou liberar o senhor. Espero que da próxima vez o senhor seja um pouco mais educado porque a gente tá aqui cumprindo com o nosso trabalho. Eu cheguei com toda a educação. Mas por óbvio, a gente vai cumprir os atos e vão buscar regularizar. Mano, sabe o que é foda, velho? É que eu não consigo imaginar o pai do Neymar numa situação dessa, cara. Isso aqui é muito, sei lá, polícia 24 horas, tá ligado? É verdade. Olha, tipo assim, é um tipo de invasão de privacidade que você não acha, que você não vê como um... Não é invasão de privacidade, mas é um tipo de situação cotidiana da privacidade. Você não vê como acontecer assim com câmera filmando na cara, tá ligado? É verdade. Tipo a polícia dando um sermãozinho no pai do Neymar, tá ligado? E ele... Vou liberar o senhor. Espero que... Será que eles querem mostrar que eles são de verdade? Que eles também são esquentados, eles também são assim. São gente como a gente. A próxima vez o senhor seja um pouco mais educado porque a gente tá aqui cumprindo com o nosso trabalho. Eu cheguei com toda a educação, mas por hora o senhor tá liberado. A gente vai cumprir os atos e vamos buscar regularizar esse entendimento. Tá liberado, ele vai embora, nem fala nada. Mano, e é melhor que polícia 24 horas porque não tem um rosto de ninguém borrado, né? Todo mundo vê tudo, velho. Mas é isso.